E aí galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Jornada Pixelmon. Bom pessoal, esse aqui é mais um vídeo da nossa série, eu esqueci o número do episódio, mas de boa né? Como vocês estão vendo aí no título, é cantinho dos inscritos, sim. No vídeo anterior eu perguntei se vocês queriam que eu colocassem cantinho dos inscritos aqui na série. E muitos de vocês pediram que falaram que sim, sim. Então, eu tô trazendo aqui pra vocês, daqui a pouco eu vou explicar como vocês vão participar e tudo, tá? Mas antes de tudo, eu já queria pedir pra vocês já deixar aquele like, beleza? E se você for novo por aqui, já se inscreve. E eu peço você que compartilhe esse vídeo no seu Facebook, tá ok? E segue também no meu Twitter, que tá na descrição, junto com as minhas outras redes sociais, beleza? Então, vamos lá pessoal. Eu vou entrar aqui rapidão, porque eu deixei esse Pokémon fazendo, tá? Tá 89% ainda e tal, né? Ah, eu vou mostrar pra vocês esse Pokémon aqui, ó. Esse aqui, ó. É novo também, tá? Porque eu acabei de fazer o Omnite, tá? Nossa, velho, que Pokémon é esse? Uh! Mil, 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 não sou o que, miltio, miltio. Pera, o quê? Pera aí, que Pokémon é esse? Mil, miltio. Ah, não é um Pokémon que é conhecido, que eu nem sei se é bom, nunca ouvi falar dele. Mas de boa, né pessoal? Ah, opa, vamos colocar aqui a Pokébola que acabou de ficar pronto o bagulhinho. O bagulhinho ficou bom aqui. Ficou bom, vamos ver aqui. É um Kabuto, gente, é um Kabuto, olha. Eu já coloquei esse, eu vou colocar o Omnite e Sheldon. Vamos colocar esse Sheldon aqui, velho. Pra deixar fazendo, né? Bom, pessoal. Ah, como eu falei, a gente vai fazer o quê nesse vídeo? Eu vou mostrar pra vocês o cantinho dos inscritos, tá? Pessoal, esse vídeo não vai ser tão grande quanto os outros, porque... Ah, deu um problema no Modpack, eu tava preparando o Modpack pra mandar pra vocês, pra vocês já participarem da série. Só que deu problema no Modpack, eu tive que arrumar, tirar uns bugs aí, tô na correria aqui, tá? Mas, eu acho que no próximo episódio já vem inscrito e participar da série, beleza? Ah, deixa eu pegar antes de tudo, deixa eu curar meu Pokémon aqui. Meus Pokémon. E eu vou pegar um Pokémon aqui, ah, dos meus. Ah, pra gente fazer o quê, galera? Porque eu vou, eu vou pegar um Grodon. É, pronto. Porque eu vou usar ele pra me poder upar o level dos nossos Pokémons, tá? Mas, bom, pessoal, pra vocês poderem participar do cantinho dos inscritos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão criar desenhos, pixel artes, qualquer coisa relacionada à série aqui, beleza? E vocês vão mandar nas minhas redes sociais. Em qualquer uma das redes sociais, só vocês me marcarem e colocarem lá pro cantinho dos inscritos e tal, tá? Qualquer desenho, qualquer coisa relacionada à jornada Pixelmon, pode fazer um Pokémon, eu do lado de Pokémon, não sei, tá? Qualquer coisa seja relacionada à série. Vocês podem mandar, tá, ok? Bom, vocês mandam lá, me marca, tá? Ah, eu vou pegar todos, todos que vocês mandarem, eu vou pegar. Cada dia vai ser um ou dois, tá? Pra, pra poder botar todos vocês, porque não importa se o desenho ou sei lá, algo que você fazer seja, não seja tão bom, que importa a intenção, com certeza ele faz isso pro canal, beleza? Bom, pessoal, ah, onde é que vai ser o cantinho dos inscritos? Vai ser ali, ó, nessa construção que eu fiz aqui, tá? Ah, vou mostrar pra vocês. Não ficou uma construção assim e tal, mas depois eu vou fazer o segundo andar e tal, e eu queria fazer uma Pokébola gigante aqui na frente, só que como aqui não tem lã, essas coisas aí não ia ficar ruim pra pegar e fazer, né? Mas de boa, pessoal. Aqui vai ser o cantinho dos inscritos, lembrando que quando o Ló tá aqui, eu vou fazer outro andar e assim sucessivamente, eu quero fazer um prédio gigante, beleza? E, ah, JN, como vai ser, como você vai colocar? Você vai colocar plaquinhas? Não. Eu vou usar essa varinha NPC, que foi o mod que eu coloquei aqui, que é o Customs, Customs NPC, tá? Ah, eu não tô com o Toom Any Entents, porque eu, foi ele que tava dando bug aqui, tá? Amigável? Nossa, não sei o que é isso não, tá? Isso aqui eu acho que é do, do, do Customs NPC, tá? Mas depois, a gente vê. E esse, ah, o que eu vou fazer com essa varinha? Eu coloco essa varinha aqui, coloco aqui o nome de vocês inscritos, e caso você tenha o Minecraft original, ou Minecraft mesmo, vocês falam o nick de vocês que eu coloco aqui, que vai aparecer, tipo, eu vou colocar aqui jogador, vou colocar aqui JNCJ, e vou colocar aqui, ó. Volta aqui, e pronto. Tá vendo? Olha, eu tô com a skin do Venom, e aqui tá o JNCJ, tipo, é muito top, galera, tá? Ah, então vocês coloquem aí, vocês, o desenho de vocês, mandem aí, e junto com o nick de vocês, e o nome que vocês querem, ou caso vocês não tenham, eu dou um nick, um nick de vocês mesmo, tá? Nossa, deu uma leve bugada aqui no mapa, mas de boa. Ah, bom, pessoal, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou, vou upar, vou tentar upar meus pokémons, meus pokémons aqui, né? Ah, meus novos pokémons fósseis, inclusive o meu pokémon que eu tanto amo. Ah, galera, esse Amorich, ele vai virar o Arnaldo, o Arnaldo, acho que é assim que se fala. Eu não sei se esse Arnaldo é bom, a galera tava falando sobre ele nos comentários, só que eu não entendi muito, e depois eu falei que eu ia pesquisar e nem pesquisei, mas depois eu vou tentar, beleza? Eu vou, vou botar aqui o meu Godon contra esse aqui, tá? Ah, não era isso que eu, não era desse jeito que eu ia fazer, né? Pera aí, deixa eu matar esse pokémon aqui, já foi. Nossa, ficou bem uma bugadazinha, né? E olha, vocês estão vendo que tá menos lag, não sei porquê, velho, tá tendo menos lag, mas, aleluia, né? Ah, mas de boa. Ah, vamos aqui um pokémon, eita. Eita, pio. Ah, não, eu tenho que colocar aqui o pokémon que eu quero upar, que vai ser o meu Aerodark. Pera, contra o Sterling, deixa eu colocar aqui o Sterling. Nossa, eu amo esse Aerodark, sério. Ah, mano, que 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 é, por favor? E agora eu vou em Bag, não, velho, é um pokémon, e outro só que foi o meu Grodon, tá? E com o Grodon, eu vou pegar e vou matar, ó, o Faddy. Aqui. Ah, usando o nosso Grodon, nossa, crashou. Não, não crashou não, velho, eu jurava que tinha crashado, beleza. Nossa, o Sterling tá, mano. Foi que só bugou, que não dava. Mano, que é isso, velho? Ô, filho. Já morre, por favor. Ué. Mano, sério isso, velho, que o meu Grodon tá tomando... Não, não, algum, pera aí, sai, sai, sai daqui. Nossa senhora, um, 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 um. Nem eu entendi isso agora, mas de boa. Ah, aqui, ó, Aerodark, ali. Aerodark. Nossa. Esse pokémon legal fica rodando um bagulhinho nele, nossa. Esse pokémon... Ah, não aceitou a batalha, vamos ver se esse esse aceitou. Isso, aceitou. Aí a gente vem, pokémon, Coloca o nosso Grodon E simplesmente o nosso Grodon vai matar ele, velho, aqui. Grodon. Nossa, não tá dando um dos poderes do meu Grodon. Nossa, meu Grodon tá bugado, é filho? Ué. Nossa, meu Grodon, tipo... Ele não tá adiantando nada, velho. Ué, 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 Grodon. Grodon, Grodon, ô filho. Não vamos complicar não, né? Deixa eu... vamos de novo. Vamos colocar aqui nesse... Boa. Pokémon Grodon. Vamos colocar aqui. Beleza, vamos dar esse ataque nele. Aí sim. Airodark ganhou 740 DXP. Nossa, que top. Boa. Agora foi, velho. Beleza. Ahn... Nossa, eu tô com uma fome, né? Meu Deus do céu. Ahn... Vamos... Olha, aqui é... Ahn... Já abriu o... O que tava aqui. Em off, né? Vamos... Vamos enfrentar... Esse cara. Aff, não aceita. Que desmerda. Olha, o nosso Aerodark já tá com level 8. Caraca, mano. Vamos lá. Mesma estratégia. Pokémon. Grodon. Nosso Grodonzinho vai dar um dele já, né? Aqui, ó. Back up. Valeu. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ahn... Boa. Nossa, velho. Ahn... Wicca. Hum... Supersônico. Vamos ver. Ahn... Power. Nada. Ahn... Acuration 100. 95. Hum... Eu vou trocar por esse Supersônico aqui, que ele é o mais fraco de todos, né? Eita. Ahn... Beleza, né? Nossa, que foguim é esse, velho? Spirit... 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 Vamos enfrentar tudo, né? Nossa, mano. Ele tá ficando muito top, velho. Caraca. Mas de boa. Vamos lá. É, o Pokémon sumiu. De boa, né? Ahn... Mas vai ser basicamente assim que eu vou upar, tá galera? Esses Pokémon que estão no level 1 e tal. E um inscrito comentou que quando é level 1 e tipo, eu coloco level 1 e vou upar até o 100, ele é bem mais forte do que os que já pegam upado e tal. Então, vai ser muito bem melhor, né? Não sei se isso é verdade, mas vamos tentar, tomara que seja, né, velho? Ahn... Nossa, eu tô morto de fome, né? Deixa eu dar barra aqui pra me voltar em minha casa e a gente pegar comida, né? Opa, lagou. Vamos lá. Deixa eu só aumentar a renderização aqui. Beleza. Eu coloco baixo assim a renderização, galera, porque é menos lag, tá? Ah, aqui. Nossa. Deixa eu trazer isso aqui, né? Ahn... Merda. Vira, sai. Ahn... Deixa eu colocar aqui... Vou botar a Pokébola. Vamos clicar aqui. E a gente pegou um... Deixa eu ver no meu comporter. Um Sheldon. Vamos colocar aqui no lugar desse ano-reach. Ahn... E vamos ver, né? Ahn... Vamos ver se esse Sheldon é bonito como ele é. Olha que bonito. E aí, o Sheldon, meu! O Sheldon, meu! Mas, bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Nossa, mano. Eu quero upar muito esse área da arte. Sério, eu achei ele muito top, velho. Olha. Zica, velho. Se quem não viu o último episódio aí que eu peguei ele, tá aí no canal, beleza? Se vocês conferirem. E aí, galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal, se não sejam inscritos. Compartilha nas redes sociais. Segue nas minhas redes sociais que tá tudo na... Nossa, que tá tudo na descrição aí, beleza? Muito obrigado mesmo por assistirem os vídeos. Valeu. Falou. E foi! E aí... E aí... E aí...